Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox e hoje vou fazer uma make de bonita, tá bom? Porque é possível fazer make de bonita nesse canal, não só make doida, os domingos. Faz muito tempo eu acho que eu não trago um tutorial de maquiagem de bonita, né? E vou fazer uma pele mais blindada, uma pele carregada, porque hoje vai ser um longo dia de gravações. E ao final do vídeo, eu vou mostrar como minha pele vai estar. E mais do que tudo, eu quero contar pra vocês sobre algumas coisinhas que eu tenho feito. Ai, tô com uma espinha aqui, ó. Algumas coisinhas que eu tenho feito no meu rosto, na minha cara. Eu sei que muita gente reparou que eu fiz botox, né? Que minha testa nas lives tava assim, ó. Só que ninguém reparou o grande procedimento que eu fiz. Gente, também fiz um preenchimento babadeiro e eu vou contar tudo pra vocês. Mas vamos começar essa pele, então? Eu vou começar usando a blindagem para pele e olhos da Katarina Hill com a Prilessa. Vocês sabem que eu uso muito a make da linha da Prilessa com a Katarina Hill. E essa blindagem, gente, ela é uma coisa revolucionária que eu nunca vi. Juro pra vocês. Claro que agora minha cara tá toda botocada, ela já não craquela tanto quanto antes. Mas quando eu uso essa blindagem, realmente a make fica, sabe? Eu sinto que a make dura muito mais. Eu não vou usar muito. Se bem que eu carreguei aqui na cara, né? Eu não vou usar muito, mas já vai ajudar a make a durar mais. Eu acho que agora são 10 da manhã. Eu vou tirar essa make umas 5 da tarde. Então, serão umas 7 horas montado. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar isso daqui depois de 7 horas. Eu vou passar a make da Mari Maria. Antes disso, eu tenho que passar um vermelhinho na região da barba, gente. Pra neutralizar o tom e a cor. É porque é aquilo, né? É um menino de peruca. É, o Kegui! Um menino. Ah, tá bom. Um tio, né? Eu tenho idade pra ser tio já. Eu concentro principalmente nessa região aqui. E aqui dos lados eu só dou uma espalhadinha assim básica, sabe? Agora sim, make da Mari Maria. Passa de um ladinho, daí vem espalhando isso daqui. Agora que cor que eu vou fazer esse olho, né? Eu acho que eu vou fazer um olho roxo. É que um roxinho é tão coringa, gente. Tão coringa pra vovó fazer. Primeira camada com a make da Mari Maria. Agora eu vou fazer uma misturinha. Eu pego um plastiquinho, alguma coisa assim, tá? Coloco. Um pouquinho da make da Urban Decay. Aqui. E vou colocar umas gotinhas da blindagem. Tá bom? É assim que eu uso. Não sei se é assim que se usa, mas é assim que eu faço, gente. Duas gotas da blindagem, eu acho que é até bastante. Até demais. Com o pincelzinho mesmo eu dou uma misturadinha aqui. E vou passar principalmente embaixo do olho. Aqui onde craquela muito. No bigodinho, aqui embaixo. No centrinho. Centrinho da testa e vai espalhando pras laterais. Tá vendo que ele fica bem oleoso? Fica bem brilhantezinho, né? Mas daqui a pouco ele já começa a matificar. Com o torninho líquido, eu coloco um pinguinho no pincel. E antes que tudo esteja seco, tá? A gente não passou pó ainda, eu venho espalhando. Hoje eu vou fazer uma coisa bem angulosa. E embaixo do pescoço também, aqui pra marcar bastante. Aqui eu carrego, gente, sem dó. Só com o pincel sujinho, sem pegar mais produto, eu faço pontinha do nariz. Lateral do nariz. Aqui o olho. E vamos falar, né, minha filha? Vamos falar. Enquanto eu passo o corretivo, vou começar a contar minha trajetória até o preenchimento facial. Pandemia, né, gente? Pandemia, a gente começou a se sentir largada. Juro pra vocês. Ainda mais na fase que eu tava com o cabelo comprido. Eu cheguei a ficar com o cabelo bem grande, volumoso. Eu me olhava no espelho e falava, meu Deus, onde foi que eu me perdi? Onde eu vim parar? Quem é essa pessoa no espelho? Que eu não me reconhecia mais. Quem é ela? E acho que todo mundo passou por algo assim, né, durante a pandemia. Da gente se sentir feio, porque você ficar o tempo inteiro dentro de casa. Lá no começo eu percebi que, pra eu mudar um pouco essa sensação, eu tinha que desenhar minha sobrancelha. Vocês sabem que eu raspo a sobrancelha, né? E no dia a dia eu não costumo desenhar sobrancelha, porque não precisa, né? Tô em casa, sozinho. E eu me olhava no espelho e falava, nossa, eu tô acabado. Mas quando eu desenhava a sobrancelha, dava uma melhoradinha. Daí vinha a autoestima. E tem várias coisas durante a pandemia que eu comecei a fazer, que eu achava que não fazia sentido nenhum eu fazer. Mas quando eu fazia, me sentia melhor. Por exemplo, ficar dentro de casa de tênis. Eu tenho um tênis que eu comprei durante a quarentena, que eu só usei dentro de casa. Então ele não tá nem sujo, então eu posso pisar no tapete com ele e tal. E daí eu percebi que nos dias que eu usava o tênis dentro de casa, eu me sentia mais produtivo. Sabe? Eu conseguia trabalhar melhor. É uma coisa bizarra, né? Mas é verdade. E foi que nesse ano eu decidi raspar o cabelo. Não vou dizer que foi um surto, não. Foi super planejado, eu demorei muito. Até eu falar assim, não, vou esperar o momento de eu raspar o cabelo e tal. E foi lá perto do meu aniversário, tudo. Acho que foi logo depois do meu aniversário. Passar o pozinho, tá meninas? Mas começando aqui pelo meio, daqui pra fora. Raspei o cabelo, nossa, eu me senti mil vezes melhor. Eu tava gostando de ter o cabelo compridinho, sabe? Mas como eu não tava indo no cabeleireiro, eu acho que faltava um corte pro cabelo no tamanho que tava. E com o cabelo raspado, é só você pegar a máquina e passar na sua cabeça, entendeu? Tanto é que hoje eu acho que eu domino bem mais. Eu consigo até fazer, tipo, um degradezinho do lado. Devia ter feito hoje, né? Pra me sentir melhor e tal. Hoje em dia eu tô adorando ter o cabelo raspado. E a máquina que eu comprei é muito boa. Inclusive, voltem lá naquele vídeo, se vocês querem dica de máquina de cortar o cabelo. Não foi barata a máquina? Acho que eu paguei uns 300, 400 reais. Pozinho escurinho. Só que eu, como sou maquiador, a gente repara muito na nossa própria cara, né? Eu reparo demais, demais, demais. Em como a maquiagem ressalta as nossas linhas de expressão e tal. Ruga, né, gente? Tenho aí meus 34 anos e tá tudo bem. Ter marcas de expressão, eu acho que super faz parte. Só que quando eu tô montada, gente, craquelava demais aqui do lado. E durante a pandemia que a gente tá presa com a gente mesmo, isso começou a me incomodar muito. Eu já fazia Botox faz anos já, acho que faz uns 4 anos que eu faço Botox. Só que a última vez que eu tinha feito foi no final, acho que foi em novembro, outubro, não lembro, de 2019. Passei 2020 todo sem retocar o Botox. E tipo, depois de 6 meses ele já saiu, né? Ele já perde efeito. E comecei a ver tudo voltar, né? O Botox, ele é super reversível. Seu rosto volta, assim, depois de um tempo. Fazer o risquinho do nariz da gata. E como minha dermatologista é lá de Sorocaba e eu não voltei pra Sorocaba. E ela também nem tava trabalhando, né? Nem tinha vacina, nem nada. Agora, enfim, já tá vacinada e tal. Ai, gente, todo mundo vacinado. Mas quando que eu vou ser? Não sei, só Deus sabe. Fui deixando passar. Fui deixando passar. Fui deixando passar. Até que nesse mês, algumas semanas atrás, eu consegui voltar na dermatologista. E dessa vez, gente... Depois de um ano e meio, sem fazer nada na minha cara. Até a skincare teve meses de eu abandonar. Porque a gente tá mal, né? Eu falei, quer saber, doutora Aline? O nome dela é Aline Chiga. Chique. Falei, quer saber? Eu quero fazer preenchimento. Você levante a minha cara. Porque eu sei que o preenchimento pode devolver muita coisa que eu perdi nesse tempo. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a perder a gordura facial. A gordura facial é muito boa, porque ela sustenta o seu rosto. Tem uma camadinha de gordura. Tem até o povo que faz bichectomia, porque é uma gordura que você tem naturalmente aqui. Todo mundo tem, não importa se você é magro, se você é gordo. Não importa o seu biotipo, todo mundo tem pra dar sustentação no rosto. Mas à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo a gordura. A gente perde tudo, né? A gente perde, a gente não ganha nada. Vou usar a paleta Nina Secrets. Ai, eu amo essa paleta, gente. Só que eu nunca tinha feito preenchimento, porque eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de dor, gente. Pra você ter ideia, o Botox... Eu morro de medo, porque eu sinto dor no Botox. E o Botox é uma agulha finíssima, finíssima. Eu... Ai, eu sou muito assim, fresca. Por isso eu nunca tive coragem de fazer preenchimento. Eu imaginava se eles estão injetando um líquido na sua cara e tal. Do que vai sair isso, né? O que vai acontecer comigo? Mas eu falei pra Aline assim... Aline, eu quero só... Que você meio que deixe minha cara como se eu não tivesse sofrido. Como se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Como se... Sabe? E ela falou, tá bom. A gente vai fazer um preenchimento aí... Que é pra devolver uma sustentação natural que você perdeu. Muita gente faz o preenchimento pra fazer a harmonização. Que é mudar um pouco os formatos do seu rosto. O que eu fiz, gente, não é pra mudar nada. Tanto é que ninguém reparou que eu fiz um preenchimento. Ninguém. Nem meus amigos e tal. Quando eu contei, eles falaram... Nossa, realmente sua cara parece que tá mais fresh. Tá com... Mais descansada. Parece que é isso. Parece que você tá com o rosto mais descansado. Com a skincare em dia. E a gente usou duas ampolas. O que é bastante, eu acho. Ainda mais porque não parece, sabe? Nessa região aqui, ó. Tem um fininho aqui debaixo do olho. E principalmente aqui na bochecha. Aqui não é bochecha, né? Aqui é bochecha? Acho que é. Porque eu tava formando vincos muito grandes. E eu tenho uma ruga, gente, de expressão. Que descia até aqui embaixo. Daqui, ó. Vinha até aqui embaixo. Daí fizemos o Botox. Que é você travar o músculo, tá? Pra quem não sabe, Botox não estica nada. Pode dar uma esticadinha se você, né, quiser travar o músculo. Que ele vai travar meio pra cima, não sei o quê. Então ele paralisa seus músculos pra você ter menos expressão, né? Eu mexo muito minha cara. Então marca bastante. E como é que funciona o preenchimento? Eu não sabia que era assim, tá? Ela deu uma anestesiazinha. Ai, que medo. Eu tava com muito medo. Agora até me vem a sensação de medo. Faz um furinho, tá? Ela... Eu acho que foi assim. Pelo menos foi assim que ela me explicou. Faz um furinho. Usando uma agulha mesmo. E daí? A aplicação é feita através de uma cânula. O que é uma cânula? É como se fosse uma agulha. Só que ela não tem aquela ponta fina. Aquela ponta que vai cortar a sua pele. Ela é um pouco mais flexível. É um canozinho, gente. Que não vai, tipo, te machucar. E daí, pelo furinho que ela tinha feito antes, enfia aquele caninho. E eu tava desesperado de medo. Mas ao mesmo tempo eu falei, quer saber, eu vou me jogar. Todo mundo faz. E ninguém reclama de dor, pelo menos. E eu não senti absolutamente nada. Absolutamente nada. E ela passou lá uma meia hora enfiando os negócios dentro da minha cara. O que que é o preenchimento? Preenchimento é ácido hialurônico. É uma substância que seu próprio corpo já produz. Então você não vai ter reação, sabe? Tanto é que muitos produtos, inclusive muitos produtos da Salve, né? Tem ácido hialurônico. Porque esse daqui não tem, né? Porque esse daqui é o demaquilante, não tem. Mas os antioxidantes e tal. Muita coisa hoje em dia na indústria tem ácido hialurônico. Porque é algo que preenche a sua carinha de boneca. Só que ele fica durinho, entendeu? Quando você aplica ele é líquido, mas com o tempo ele vai ficar ali resistente. E é com isso que se modela aqueles maxilares. Tem gente que faz ponta do nariz, que aumenta a boca. Enfim, um monte de ácido hialurônico dentro da boca. Ela fica grandona e tal. Mas como eu falei, no meu caso era só pra levantar um pouquinho onde eu perdi a gordura e a sustentação natural, tá? Só que, mano, é a sensação mais bizarra. Não dói. Eu juro pra você que dor eu não senti. Mas você sente uma sensação estranhíssima. É uma sensação muito estranha. É como se fosse uma pressão dentro da sua cara. Você sente algo pressionando. Sabe quando você vai no dentista e ele tipo meio que mexe seu dente assim? Que você sente uma coisa ali... Que é uma coisa interna. Mas ao mesmo tempo não é uma dor. É uma pressão. Ai, foi isso. Eu sei que a gente sempre fala assim... Ai, eu tenho que fazer porque eu trabalho com o público. Gente, a gente tem que fazer porque a gente quer ficar bonita. A gente quer se sentir bem. E eu também não queria me olhar no espelho e ter outro rosto. Sabe? Porque eu gosto da minha cara. Eu acho que eu gosto bastante. Tem coisas que eu mudaria. Tem coisas que eu quero aperfeiçoar. Mas eu jamais ia querer me olhar no espelho e não ver minha cara. Às vezes pode ser o que você queira. Daí você tem que procurar outro tipo de dermatologista que faça harmonização mesmo, né? E eu não vou dar desculpa que eu só fiz porque eu trabalho com a minha imagem. Não, gente. Eu fiz porque eu tinha dinheiro. Porque eu paguei. Tá bom? Não fiz permuta. Eu paguei. Fiz porque eu tinha dinheiro e porque eu queria ver minha cara melhor do que eu tava vendo no último ano. E acho que eu consegui. Eu vou mostrar foto sorrindo antes e depois. Na verdade, depois eu vou mostrar aqui no vídeo, né? Pra vocês compararem a diferença que deu no meu rosto. Quando eu me maquio faz muita, 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 muita diferença. Mas agora vamos passar o Better Velvet aqui. E vamos esfumar o pretinho. E eu tô contando isso nesse vídeo de hoje porque eu quero... Sei lá, falar a minha experiência como é que foi. De uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu sei que muita gente tem preconceito com preenchimento, essas coisas. Porque hoje, pra algumas pessoas, isso meio que saiu do controle. A gente tá vendo todo mundo padronizar o próprio rosto. Não, gente. Você pode dar uma melhorada. Você pode dar um ar mais fresh no seu rosto. Sem precisar mudar a sua afeição, sabe? É só você pegar leve. Agora embaixo, gente, eu vou pegar esse mesmo tom mais escurinho da paleta da Nina. E vou colocar aqui. Moral da história é que eu queria ter feito tudo isso antes, gente. Tudo isso antes. E dura um ano e meio. Então daqui um ano e meio eu vou fazer de novo. Talvez, onde precisar. E assim a gente vai fazendo uma manutenção. Eu acho que é um dos melhores investimentos que eu já fiz. Não é barato, né? Esses procedimentos não são baratos. São caros. É um luxo que a gente se dá, né? E pra quem tem dúvida, gente. Eu acho que é sempre bom esclarecer. A gente pensa. Ai, mas eu ainda não tô enrugada. Você também não tava enrugada pra começar a fazer essas coisas. Mas a gente precisa fazer as coisas. Os procedimentos. Não só esses procedimentos, né? Se você começar a usar protetor solar muito antes de você ter problema de pele. Se você começar a fazer uma skincare. Ter uma rotina muito antes de você ter rugas ou ter manchas. Você vai demorar muito mais pra precisar fazer qualquer coisa. Então é tudo mais preventivo. O Botox, por exemplo, você paralisa o músculo. E ali não vai se formar uma ruguinha. E com o tempo você vai prevenindo. São anos onde aquele lugar não vai formar um vinho com uma ruga. E também porque isso é uma questão pra mim. Mas às vezes não é uma questão pra você. A única coisa que eu acho essencial pra todo mundo é usar o protetor solar, gente. Isso daí não tem. Por uma questão de problemas de pele, câncer de pele e tal. Isso daí não tem a ver com você querer ser blogueira, ter pele de novinha, pele madura. Não importa. Use todos os dias. Mesmo trabalhando dentro de casa. Mesmo não saindo no sol. Essa é a minha principal recomendação. Todo o resto, gente. A gente se vira depois. A gente decide se precisa ou não. E tome muita água também. A água faz muita diferença. A minha sobrancelha eu sempre desenho com o creminho pra sobrancelha. Gel delineador de sobrancelhas da Avon. Eu adoro esse produto. É um dos meus produtos favoritos. E vamos ver se eu acerto, ó. Acompanha aí. Sem cortes, hein, Vitor? Sem cortes agora. Pra ver se eu entrego uma sobrancelha. Chique. Faço ela assim. Daí eu venho com um pincel que eu sempre uso com preto e tons escuros. Esfumo aqui o comecinho dela. Só pra não ficar tão marcado, sabe? Tô quase finalizando essa make já. Mas eu preciso falar pra vocês que se eu dei esse up no meu visual, não é à toa, não. É porque semana que vem, no domingo, dia 6, teremos mais uma exibição da parada ao vivo, gente. Aqui no meu canal. Quero que vocês assistam. Vai ter muito show. Pabllo Vittar já está confirmada como um dos shows principais. Muito legal. Vocês sabem que todo ano a gente faz essa live. E agora que não tem a parada física, né? A gente tem essa parada virtual sendo a principal forma da gente comemorar nosso orgulho. Então vai ser uma live de mais de 8 horas com muitos shows. Muito bate-papo. Muitos convidados legais, interessantes. E eu estarei belíssima. Acho que eu vou fazer uma make bem parecida com essa. Mas talvez colorida, não sei. Então não peca. Domingo que vem, aqui no meu canal. Vou usar o batom Wonder Woman. Um rosão assim. Ainda vou passar um fixador desse... Em spray. Deixa a pele absorver, tá bom? Deixa ele secar naturalmente. Vou colar os cílios e venho mostrar pra vocês o resultado agora. E depois também volto pra mostrar horas e horas depois pra ver se a make ficou mesmo. E a diferença que tá. Enfim, vou mostrar tudo. Ó. Acabei de terminar. Aqui embaixo... Formam linhas. Aqui não tem o que fazer, tá? Até dá pra dar uma sustentada e tal. Colocando fios de colágeno e tal. Talvez seja uma coisa que eu faça daqui algum tempo. Mas, ó, a testa. Foca na testa, querida. Tá vendo? Pessoal, olha. Essa daqui, eu sou eu pronta. Depois de 10 horas. Desde a hora que eu comecei a me montar, às 10 da manhã. Agora são 8 da noite. E eu tô destruída. Hoje eu gravei várias collabs por causa da parada LGBT. Vocês não podem perder, porque essa semana tem collab aqui no meu canal. Tem collab minha em outros canais também, pra fazer o esquentinha da parada LGBT. E, gente, sem zoeira. É tipo... Dá pra ver aí, gente? 8 e 10 da noite. É o horário que eu vou me desmontar agora. Mas, antes, eu queria mostrar pra você como é que minha pele ainda tá inteira. Gente, isso porque eu almocei. Isso porque eu falei sem parar. Até entrevista agora à noite eu dei. Mas, olha... Feia, né? Mas a beleza não tá nisso. Eu quero mostrar agora de pertinho como é que tá. Tá vendo que fica marcadinho, mas não fica craquelado, quebrado? Olha aqui. Bem de levinho. E, antes, ficava muito. Minha testa ficava toda rachada. Daí é por causa dos procedimentos do Botox. E, também, por causa da blindagem, gente. Olha. A boca sempre dá uma borrada, né? Ainda mais porque eu almocei. O bigode começa a querer aparecer. Tá vendo? Ó. Olha aqui. Começa... A barba vem. A barba vem na beixa. Mas, agora, vamos tirar isso tudo, graças a Deus. Só posso dizer que eu deveria ter começado com essa história toda antes. Ai, tirar os cílios é a melhor coisa, meu Deus. Só que agora não tem mais volta, né? Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Nesse vídeo de conversinha. Se vocês gostam de conversinhas aleatórias sobre temas... Ai, que delícia. Comente aqui, porque eu posso fazer mais vídeos. Ainda mais falando de coisinhas pessoais, assim. Nossa, já virou o aplauso da Lady Gaga. E não se esqueça, domingo que vem, a partir das duas da tarde, aqui no meu canal, em diversos canais incríveis do YouTube brasileiro, mais um ano da Parada ao Vivo. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Tchau!